Música Vambora E ó, hoje a gente já começa na quadra ali A gente vai disputar a bola logo no começo Vamos tentar acertar pelo menos uma, velho Quem confia? Quem confia? Ai meu Deus, você... Eu ganhei o Jump Fall, moleque Vambora, vambora Ó, primeiro quarto, ontem os moleques me deram dica pra cacete Tô jogando mal os primeiros quartos Aqui ó, tá livre, filhão, só vai, arremessa Já entreguei, primeira assistência do jogo, filho Completo, patifão Completo demais, já mandamos assistência Pra uma cestinha de dois aí Nice, vamos ficar ligeiro Na marcação, que é a parte mais importante aqui Demorei pra pular Pode ver, pode ver Pode ver, pode ver que aqui ó Ó, ó, ó Pega essa rotação Ah, mano, o que? Ah, forcei, velho Não devia ter feito isso, mano Ah, caraca Desse foco está na frente, velho Vem, vambora, vambora Vambora, time Aqui ó, livre de novo Deixa eu fazer aqui o screen O screen aqui é quando eu coloco o meu corpo Ó, pode vir, pode vir Agora vem Agora foi, garoto Vambora Já fizemos dois pontinhos Senti que ele vai jogar muito em cima de mim Esse cara aqui Opa, opa Boa, garoto É isso que a gente precisava Vamos sair na frente no placar de novo agora É só a gente ter calma Deixa eu mandar o screen aqui pra ele passar Vem, Parker Pode vir em mim, pode vir em mim Pode vir em mim, pode vir em mim Ó, ó, ó Ó, abri Mas tem outro Sete segundos Pode vir, pode vir Pode vir Vamos no corpo Vamos no corpo aqui, ó Ó Tá lá, garoto Respeito o Dibri, moleque Mano, mais um Mais um rebotezão Vambora Estamos jogando na casa dos mil, ó Pode vir aqui, ó Ó, ó Ah, parou, velho Como assim eu errei? Eu não errei esses lances, mano Pô, perdi nota Boa bola, time Vambora Ali, ó Achei o jogador Avançou Abriu E pode vir Ah, garoto Muito bom Bem menos, recuperamos a nota Se eu sair do primeiro quarto Com uma nota B+, aí a gente consegue puxar um Azinho nessa partida contra o Milwaukee aqui, hein Eu perdi a marcação? Não Ah, uma dor bem Vambora Confia, clã Vamos, vamos empurrar um pouquinho aqui, ó Empurra um pouquinho aqui, ó Ó Ó Fake E e... Tá lá, garoto Respeito o Pagfão Eu sou a resposta do primeiro quarto, filho É foda, velho Emocional é um bagulho muito louco na vida Eu acredito que eu vou fazer um vídeo só pra falar sobre emocional Emocional do youtuber Puta, sério? Que me tirou? Caralho, fica reserva Devo voltar só no segundo quarto agora Metade do segundo quarto E eu ando trabalhando bastante, sabe É difícil essa parada de... Tava aberto Boa, garoto Vambora Bezinho, garantia Entrando, mandando aquela, filho Entrando, mandando aquela Ih, mas a gente tá perdendo Porra, eu tô dentro do campo e a gente tá ganhando Eu saio e a gente começa a perder, velho É incrível isso Nossa, enterrou no meio de três, filho Maluco, agora arregaçou, hein Ó Ah, garoto Achei, hein Boa time Mandando uma de três, é isso mesmo? Um ponto atrás Não, foi uma de dois, não A gente alcança, a gente alcança ainda no placar Não Boa, Dan Só vai, filho Brilha, faz seu nome, garoto Boa, empate garantiu O que acabou com o forte? Marcelão Eu fiquei um tempo fora do Fortnite E o problema é que o teto de habilidade do Fortnite Ele subiu muito E eu não consegui acompanhar E aí deu aquela bodeada A gente falava que perdi o hype de treinar no Fortnite Ah, mano Não pode perder assim, velho Vamos lá Vamos concentrar Se eu conseguir não ir mandando bem Eu daqui a pouco libero o takeover pro time, sabe? Vem pra mim Pode vir Nossa, não era esse passo que eu queria não, velho Deixa eu fazer o screen aqui Abriu Boa time Vambora Achei que é a vitória do time, filho Ai, caraca Foi um bom contest Mas ainda se ele finalizou Tudo bom Vambora Eu quero acelerar um pouco a jogada, velho Jogar a responsa em cima deles, tá ligado? Boa, garoto Não, gente Que isso A defesa abriu pro cara, velho Arrisca de três Lucas, eu não tenho remédio de três, mano Pra eu arriscar, eu tenho que estar 100% sem marcação Não sou eu, cara Eu tenho que puxar a jogada Pro meu time Pode vir aqui Ele perdeu um pouquinho, mas tá suave Achei Tá lá, moleque É isso que a gente tá falando Um passo, uma assistência e um lixo fall É isso mesmo, tiozão É agora, filho Mas tem que fazer, Chris Chris tem que acertar esse lance livre Senão a gente já vai ficar aqui ligeiro pra pegar essa bola Vai Ah, Chris E eu não consegui nem entrar no garrafão, mano Quase ficamos com essa bola, velho Ó, eu vou tentar forçar isso aqui Mano, eu tô perdendo toda hora a bola, velho Boa Que sexta, moleque Vambora Peguei Vambora Vambora, é a hora É a hora da virada Vou segurar essa jogada aqui Vale a pena segurar? Vale Não, não vale não Não tô achando espaço, velho Pode vir, pode vir Vem Tá lá, moleque Vambora Viramos Tô com o takeover Vou segurar pro próximo quarto É agora Tem que segurar Doze segundos Ai, cacete Ele fez, beleza Tá bom, tá bom Tranquilo Vambora, é agora, hein Ah, perdi meu takeover Putz, que merda Não sabia que ele acabava de um tempo pra outro Beleza, a gente recupera Vai Aquele ponto no último milésimo Me ferrou de tal Ah, mano Mas meu time não tá marcando Nossa Não, para já era Tinha pedido do Errei Boa time Muito boa, time Vem, vem, vem E ó Achei Ah, não Putz, que pariu Quatro pontos atrás, velho Isso é uma coisa que não podia ter acontecido Mas vamos lá A gente recupera Tirei meu takeover, mano Vambora, time Vambora, time Meu takeover voltou, velho Nós tinha Ah, vamos dar uma segurada No takeover ainda Segurada nada Gasta o takeover Vai, esse é o momento Acerte essa marcação, garoto É isso que eu tô falando Ah, não Ah, meu Deus do céu Porra, a gente joga no meu takeover no list, mano É um time legal de se jogar Eu gosto de jogar no Bulls e tal Mas, mano Mas não dá, velho Eu preciso de um time mais forte Eu quero crescer, sabe Na liga e tal Contou o ponto? Ah, garoto Muito bom Pontinho, uma falta Só preciso acertar esse lance livre Eu vou errar Sabia Vambora, vambora time É agora É o empate, hein Vem comigo Confia, cacete Confia, cacete Aqui, ó Ah, demorou muito Dá, moleque Olha essa ponte aérea Confia no patifão Que o bagulho tá louco Vambora Pegamos Nossa, moleque É agora virada Valentine não Meu amigo não Ah, Valentine Não Joga fácil, velho Meu Deus Porra, era a chance de virar De fazer A chance de fazer os caras Correrem atrás do placar, velho Eu recebi duas Eu tenho duas ofertas Muito boas E O ponto é Jogar mais Ou jogar no time Ah, mano Olha aí Eu só substituí Olha o time, velho Tomou seis pontos Do Milwaukee Ataque dos caras, mano Ah, não tem mais O que eu vou fazer não, irmão Pode vir Pode vir Pode vir Pode vir aqui, ó Ó, ó É assim, moleque Tranks demais 20 pontinhos Já ganhamos o bônus do patrocinador Tá valendo Boa, time Bad block atempt Beleza Ajudei o cara Vai, vambora Vambora Tá lá, moleque O patife tá voando, filho Tamo voando Ah, que péssima falta, velho Parou com o pés Não, Anthony Eu só tô Muito viciado no NBA Mas vai ter pés Eu vou ver se eu volto com o pezinho Saiu o demo do FIFA também Eu preciso trazer aí Gravar um bidinho Tem bastante coisa rolando aí, mano Bastante jogo bom pra galera Eu tenho que dar uma forçada, mano Tem que forçar, velho Eu tenho que acelerar os ataques Pra gente ter mais tempo de defender E arrancar essa bola dos caras A gente precisa correr É um ataque, velho É um ataque dos caras É uma defesa que a gente precisa acertar É isso que eu tô falando, garoto Não entregou Ah, meu time entregou, velho Ah, meu time tá de brincadeira, mano Eu ganhei a bola pros caras, velho Eles entregaram É isso que é foda, velho Mas como você joga num time Mano, que os caras não colaboram Tá ligado? Tem que acelerar o ataque Pra defesa voltar, mano 2 minutos e 22 Não fechou Não fechou de novo Deu bom Deu bom, calma Aqui, ó Vem aqui, vem aqui, vem aqui Falta, falta Não Eu não acerto o lance livre, não É agora, hein Arremesso um Falta um pra empatar Então, agora eu vou mandar o takeover, velho Essa é a real Ah, meu Deus Roubei a bola Roubei a bola Entreguei Entreguei, moleque Mais dois pontinhos, garoto Vambora Viramos 659 Agora o desespero é dos caras, velho Dá pra ganhar essa aqui, mano Mais um takeover do pativão Dois takeover na partida, filho Ele não meteu ali Tá bom Calma Vem cá Pode vir aqui Vambora Eu não tô no meu marcador Ah, mano Não dá, velho Não dá Não erra Não erra Aqui, ó Achei Ah, não achei Recupera essa bola, garoto Boa, time Eu errei Mas ele recuperou Segura Recuperamos Recuperamos Vambora 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 É agora É agora, moleque É agora Tem que fazer esse ponto, mano Com calma Com calma Aqui, ó Ó O que foi isso? O que ele fez? Eu mandei ele tocar e jogou a bola bizarríssima Vem aqui, ó Tá lá, moleque Três pontos, mano Uh, pediu o time out Olha o desespero, filho Olha o desespero Tem uns dias que a gente tá meio pra baixo Johnny Batifão Jogador do jogo, garoto Respeita 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 este gigante das quadras Ó Como ele vai Isso que eu ainda não aprendi a enterrar com ele, filho A hora que eu liberar a bet de enterrada Nossa Eu vou ficar incontrolado Vambora 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 Eles vão acelerar Eles vão acelerar o ataque É isso que a gente quer, meu Ah Quase mandei aquele toco, velho Aquele toco Não 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 Eu entreguei Eles vão segurar Não pode deixar ele segurar Tem que botar pressão Pelo amor de Deus, velho Faz a falta Qualquer coisa Não deixa Não deixa Os caras tão Tô com o golamento pra eles Tem que errar É agora, hein Se esse rebote sair é nóis Ah O que que foi esse passe, velho O que que foi esse passe, Dan Não dá, velho Não dá Eu fiz a minha parte Eu tô indo dormir feliz, mano Não vou nem beber meu refrizinho aqui, não Vai com ele A gente pega um rebote E vira esse jogo Impossível, mano Impossível Os velhos Os velhos É o time mais físico que a gente tem feito nesse campeonato São as partidas mais equilibradas Os mais difíceis, velho Perdemos Eu tentei Os caras nem trocaram Não, não É isso que a gente tem que ter feito nessa carreira de jogador de basquete Entendeu O que que eu tenho que fazer Aí, ó Acertou Quem não fez aquela agora há pouco? Mano Demorou Mais um timeout dos caras Ou não Foi nosso Foi nosso timeout 3 segundos, velho Existe uma esperança Mas é muito pouco Ah, mano Mano, eu peguei essa bola Eu dei o passe Eu não tinha o que fazer, velho Eu não tinha o que fazer nessa jogada Eu fiz o que tava ao meu alcance Essa bola foi viajando, meu irmão Caralho, olha como esse esporte é maravilhoso, velho Você tá maluco?